Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central Divulga. Você pode ter dinheiro parado junto ao Banco Central para devolução dos valores e eu vou mostrar para vocês aqui no nosso canal. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu estou gravando aqui de Nova York e por isso vocês estão vendo esse cenário aqui. Mas logo, logo voltamos para o nosso cenário aí no Brasil, tá certo? Gente, o Banco Central Divulga mais uma novidade. Agora, nós brasileiros podemos ter dinheiro e nem sabíamos que tínhamos, né? Pois é, o Banco Central Divulgou, veja essa nota. Lembrando que eu vou mostrar para vocês passo a passo de como verificar se você tem dinheiro liberado aí pelo Banco Central, tá certo? Gente, só para que vocês saibam, tem 8 bilhões, 8 bilhões parados para que as instituições financeiras devolvam para os clientes. Todo esse volume de dinheiro está parado e você pode ser um dos felizardos. Após o lançamento do Banco Central de uma nova ferramenta para consultar se os brasileiros têm recurso a receber dos bancos remanescentes de contas antigas, encerradas ou de cobranças indevidas de tarifa, houve um boom de acessos que acabou levando a instituição a tirar o sistema temporariamente do ar. Enquanto o sistema não volta, quem ainda não conseguiu checar o saldo pode fazer o cadastro no site do Banco Central para ter acesso a essas informações. Esta consulta é feita pelo sistema chamado de Registrato, naquele mesmo sisteminha que eu já expliquei para vocês e mostrei nos vídeos, chamado de Registrato SCR, lembra? Pois é, é nesse mesmo lugar, que traz uma série de informações de movimentação financeira dos brasileiros. Já temos vídeo no canal mostrando isso. No total, o Banco Central estima que R$ 8 bilhões estarão disponíveis, mas uma primeira fase são R$ 3,9 bilhões para R$ 28 milhões de pessoas ou empresas. E aí, para você ter acesso, eu vou mostrar o tutorial. Dá uma olhadinha. Na página do Banco Central, acesse a sessão Minha Vida Financeira. Em seguida, clique em subseção Valores a Receber, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Role a página até o final e clique no último item chamado Consulta o Relatório de Valores a Receber. Logo depois, aperte Iniciar Consulta e insira o número de seu CPF. Após verificação digital, o sistema vai dizer que você tem ou não valores a receber de bancos. Se não tiver, não adianta seguir adiante. Se o sistema disser que há recursos a serem resgatados, você deve consultar os valores e a instituição em que eles estão por meio do registrato, portal do Banco Central, que permite ao cidadão consultar suas informações financeiras. Se você não tem o cadastro, deve fazer um login e senha para acessar o registrato. Para se cadastrar no registrato, é bem simples, também vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha. Passo 1. O cidadão deve acessar a página do registrato. Há duas opções de cadastro. Uma pelo site do Banco Central e outra pelo site do gov.br, uma espécie central de serviços públicos federais. Passo 2. Para acessar o registrato pelo gov.br, o cidadão deve ter o status prata ou ouro. Quanto maior a liberação de dados para o governo, como o reconhecimento facial, dados bancários e a da carteira de habilitação, maior seus status. Já a opção do cadastro pelo Banco Central está disponível para pessoas físicas ou jurídicas e não tem restrições. O cadastro é feito em três etapas. Na primeira etapa, é preciso informar os dados como o CPF, dados de nascimento. Primeiro, o nome da mãe, nome do banco e que tem conta. É gerada, então, uma frase de segurança que deve ser validada no site do banco em que a pessoa tem conta. Com o código 3 gerado pelo site do Banco Central em mãos, o usuário deve acessar a sua conta bancária pelo site do banco e buscar no site do seu banco pelo serviço registrado. A instituição financeira, então, pede que cole a frase de segurança e a chave de segurança gerada na etapa anterior. Em seguida, o usuário deve incluir com a chave de segurança do próprio banco. Após a validação da frase de segurança, pelo Internet Banking do banco, em que o usuário tem conta, ele deve voltar à página do Banco Central para finalizar o cadastro na terceira aba. Essa também pede a frase de segurança. Após o preenchimento dos dados, o usuário cria uma senha e conclui o cadastro no registrado. E aí, caso você clique lá e verifique que tem o saldo disponível para você, você vai fazer o seguinte, veja. Se o cliente encontrar um aviso, solicite aqui, significa que o banco aderiu ao termo do Banco Central, que prevê a devolução do valor via PIX na sua conta em até 12 dias úteis. Excepcionalmente, o banco poderá pagar via TED ou DOC, mas desde que o prazo de até 12 dias úteis e desde que na conta onde você registrou a chave PIX, indicada no registrado. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, você brasileiro pode ser um dos 8 bilhões em valores a receber pela instituição financeira. Já pensou? Você não estava contando com isso e de repente chega aí nas suas mãos um dinheirinho que vem a calhar na hora certa? Pois é. Comenta aqui embaixo do vídeo se você conseguiu e se você é um felizardo aí em devolução de tarifas, cobranças indevidas, entre outras mais, pelo seu banco, pela instituição financeira. E se você realmente tiver devolução, comente aqui para a gente que você conseguiu entrar direitinho, fez o cadastro, deu tudo certo e você é um felizardo aí em receber a devolução. Mesmo que o valor seja alguns reais, mas está valendo. É melhor do que você ter que pagar. É melhor que o banco nos pague. Não é verdade? Veja aí se você conseguiu, me comenta aqui embaixo do vídeo e vamos que vamos. Tem mais coisa legal aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Valdevino Miguel, um grande abraço. William Santos, um grande abraço. Katerin Borsk, um grande abraço. Luciano Santos, um grande abraço. Nelson Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.